O que é MC Brinquedo aqui com o meu padre MC 2K Pikachu aqui também E o mano DJ aqui ó Que produz todas as músicas Daquele jeito E eu vou mandar um salve aí pro meu parceiro MC Zuka Tá lá no Rio de Janeiro Mas aí, tô gravando web aqui hein Zuka Tamo junto Semana maluca que ele produz Essa é a nova do MC Zuka com o MC Brinquedo Brinquedo Vem dançando com a perna aberta Novinha não tenha medo Oi medo É pras mulher Não tem segredo Tá com medo da minha pica Relaxar que eu meto o dedo É pras mulher Não tem segredo Tá com medo da minha pica Relaxar que eu meto o dedo É o Zuka e o Brinquedo Realiza o seu desejo Essa é a nova do MC Zuka com o MC Brinquedo Brinquedo Vem dançando com o MC Brinquedo Vem dançando com a perna aberta Novinha não tenha medo Oi medo É pras mulher Não tem segredo Tá com medo da minha pica Relaxar que eu meto o dedo É pras mulher Não tem segredo Tá com medo da minha pica Relaxar que eu meto o dedo É o Zuka e o Brinquedo E o Brinquedo E o Brinquedo Realiza o seu desejo Eu desejo Eu desejo É o Brinquedo